Boa tarde a todos, bem vindos a mais um vídeo, esta vez um pouco diferente, ora estou aqui em Relágio e vou aqui aos pavilhões estes, nem sei como é que se chamam, ver uma feira que há de ciclismo e para ver se posso mostrar um pouco das novidades que há e essas coisas. Então até já pessoal. Relágio Relágio O que é isso? . 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 Aqui . 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 que é possível ser ativo, então é onde o brand comes from. Exatamente. Então, para encorajar as crianças, o que encorajou você? Quando você era uma criança, o que tipo de futebol você estava fazendo? E como foi que se tornou o triathlete? Meu primeiro atletico sucesso foi o obstacle course na Isle of Skye e... o que se chama? Isle of Games. Sim. Doi. Mas, mas isso é um filme. Uma, duas, duas... Um... Um... Tuo! Um... 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Eu vou tentar ir para você. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL